Quando você fala do Acordo de Paris, de manter o aumento médio de temperatura bem abaixo de 2 graus, eu estou tentando perseguir, então, o 1.5 até, porque, como foi falado aqui, uma pressão das pequenas ilhas muito forte e que eu acho que vai ser o diferencial nas negociações. As pequenas ilhas nunca foram tão vocais. Vamos acrescentar que isso deverá ser feito no âmbito de você aumentar o esforço global para tratar a questão ameaça da mudança do clima, redução de desigualdade, redução de pobreza. Ou seja, você entrou com uma contextualização de desenvolvimento sustentável, a preocupação é que tem que, com toda a mudança climática que nós estamos vendo como consequência da mudança do clima e do aquecimento, não necessariamente de uma forma direta atribuída à mudança do clima, mas nós estamos vendo alterações bastante significativas nas secas, nas inundações, e isso na Amazônia tem sido uma coisa que ninguém pode negar que está acontecendo com uma frequência, e hoje já está sendo atribuída por alguns pesquisadores brasileiros, não sou eu, a questão da mudança do clima. Então, essa vulnerabilidade. A mesma coisa poderia acontecer se você tiver reflorestamento. Se você tiver uma queima de larga escala, que é o que você está vendo incêndios, etc., etc., todo esse carbono que você colocou ali, ou seja, vai acabar contribuindo mais ainda para a mudança do clima, porque você estaria liberando todo aquele carbono, e mais do que o carbono. O CH4, o óxido nitroso, ou seja, não é só o CO2 que você removeu. A hora que você jogar para a atmosfera, ele vai potencializado por conta das emissões por queima. Então, são pontos que eu acho que são importantes para a gente refletir. Não que florestas e reflorestamentos não tenham uma contribuição, mas a gente tem que estar muito atento, já que a gente está falando em questão de talanô, e está falando também da voz do Brasil lá fora, da importância de que essas reduções sejam feitas na área de energia, na área de transporte, na área dos processos industriais, porque se isso não acontecer, definitivamente, como a gente já tem dito, e o IPCC tem dito isso claramente, a gente não consegue segurar isso, e aquele uso da terra vai estar vulnerável a todos esses eventos extremos e distúrbios que estão ficando cada vez mais frequentes e mais intensos. Então, eu acho que são preocupações que eu coloco, que o Brasil teria grandes potenciais para reflorestamentos de larga escala, mas eu acredito particularmente nas oportunidades que a gente tem no país para uma matriz elétrica, uma matriz de energia muito mais diversificada, muito mais limpa, ou seja, nós estamos em um caminho que a gente pode perseguir como pouquíssimos países podem fazer no mundo. Então, são algumas mensagens que eu acho interessantes, e principalmente todas essas condições que o IPCC coloca para que a gente possa segurar o aumento da temperatura, é em um nível baixo, é feasible, é viável. Ele não vai dizer que não é, mas ele vai colocar condições de contorno que são muito fortes, vão exigir essa transformação societária, e esse esforço está para ser visto. Eu ainda sou otimista, e eu acho que dá para fazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto